Mas eu tô feia e inchada, meu Deus do céu, bom dia, gente, bom dia Uma, duas e meia aí, oi meu bem, tudo bem, gente? Ai, gente, a capacidade que eu tenho de aparecer aqui, como a minha vida real é surreal, viu? Olha a vista, olha isso, parece que você tá dentro, assim parece que você tá dando nada, viu? Hoje eu tô, olha, hoje eu vou filmar pra vocês um dia muito, 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 muito especial Estou indo me vacinar, graças a Deus, gente, graças a Deus, estou indo me vacinar E aí eu vou filmar tudo pra vocês, acabei de tomar banho, minha vacina tá marcada pras 10 horas São oito e meia, eu vou trocar de roupa e partir Vou mostrar pra vocês Meu Deus, faltam cinco pras nove, na verdade Bom, vou montar um look, vou filmar tudo pra vocês, obviamente, né, minha gente? Porque esse é um marco na nossa história, a vacina, graças a Deus Qual look eu vou escolher pra esse momento tão importante? O Ftasolo da mulher Eu acho que eu vou com um look basics, com braços de fora, obviamente Vou escolher uma camisa Acho que eu vou com essa camisa porque ela já tá com a manga de fora Para vacinar E uma calça Tô em dúvida Vou colocar e já venho Ó, decidi colocar uma coisa bem básica Essa calça, que ela é curta Com o All Star e a blusa Acho que é isso Vou me vacinar Já estou pronta, ó Tomando meu belo café, bem reforçado E ansiosa, ansiosa demais pela vacina Eu já bati tanto nesse braço que já tá vermelho Gente, cheguei Olha como é Ninguém Venham se vacinar Então vou colocar Vocês aqui Primeiro faz a triagem Acho que... Porque aqui em Recife Você tem que agendar Você não pode simplesmente chegar num ponto de vacinação e vacinar Você tem que agendar Então aqui agora é a triagem Acho que é pra ver se você... A documentação A documentação A documentação Bom dia Bom dia Primeira dose Isso Eu quero comprar uma de residência no teu nome Bom, a primeira dose sua Tá marcada pra esse outro lado aqui, ó Entra aqui Vamos ter as meninas ali, tá certo? Tá, obrigada Obrigado, viu? Tô ansiosa Demais Tô ansiosa Tá feliz Tá bom, obrigada Obrigado, bom trabalho, viu? Olha lá, bom dia Essa é ela que vai tomar Eu quero filmar Já foi Já foi Meu Deus Vacinei Acredito Gente, eu tô muito feliz Muito, 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 muito realizada Muito feliz Chegando em casa eu confio mais pra vocês Assim, não dói É porque você não sabe, né? Você fica tensa assim Aí dá aquela picada Mas enfim, gente Tô feliz Demais Dez minutos Me vacinei Dez minutos Ai Graças a Deus Deu tempo de eu tomar Quer ser que teve gente que não teve tempo de tomar Então assim Tô feliz Graças a Deus Gente, cheguei em casa Tô já aqui Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês E esse barulho é do mar Gente, que tá bem aqui na frente Mas tiveram algumas dúvidas Quando eu postei lá no meu Instagram o vídeo Me vacinando Saíram algumas dúvidas E aí eu decidi contar pra vocês E até incentivar vocês a vacinar O que acontece? Por que que eu demorei tanto pra vacinar? Né? Essa foi a pergunta que muita gente fez E seguinte Eu marquei a minha vacina há um mês atrás Então eu estou aguardando esse dia chegar Há um mês Que desde que saiu a minha idade Aqui em Pernambuco Minha idade foi liberada Eu fiz o agendamento dois dias depois De que minha data foi liberada Meu aniversário Eu vou conferir Eu vou colocar as informações corretas aqui Se eu tiver errada Vai estar aqui Foi liberada a minha idade E num dia Eu estava em gravação do Costurando Sonhos No meio de uma van Pelos interiores E aí depois de dois dias Eu marquei a minha vacina Jurando que eu já ia tipo Voltar das gravações E ir me vacinar Como em vários lugares Você chega e se vacina Bem tranquilamente Só que não foi isso que aconteceu Gente Quando eu marquei a minha vacina Só tinha disponível Pra data 31 Que é o dia de hoje Então há um mês atrás Quando eu marquei a minha vacina Só tinha vaga Pra dia de hoje Então eu fiquei Meu Deus Que saque agora Eu quero me vacinar Quero me vacinar Eu estava muito ansiosa Pra me vacinar Queria muito me vacinar Só que não tinha Vaga Na verdade não tinha vaga Tipo assim A única data disponível Pra eu me vacinar Era dia 31 E aí eu disse Bom Dia 31 Eu vou me vacinar Beleza Aí o Maico marcou também Dia 31 Só que Maico ele vacinou antes Por quê? Porque Maico Ele é Ele nasceu em Cabedelo Lá na Paraíba E aí ele teve que ir lá Resolver umas coisas E aproveitou E se vacinou Porque ele é um cidadão cabedelense Porque foi lá em Cabedelo E aí lá Ela não precisava agendar Se você fosse Morasse lá em Cabedelo Nascesse lá em Cabedelo Se tivesse a carteirinha do SUS De lá de Cabedelo Você se vacinava Maico tinha a carteirinha do SUS Lá de Cabedelo Ele se vacinou Porque ele é de lá Estava tudo certo Eu não podia né Eu não podia sair daqui E ir para Cabedelo Me vacinar Até porque Eu não sou de lá nem nada Eu tinha que me vacinar aqui mesmo Então por isso que o Maico vacinou antes Eu demorei Aí quando o Maico vacinou Ele tentou remarcar A vacina dele aqui em Pernambuco Para a gente ver se Tinha data antes Quando ele foi remarcar Que também ele estava para o dia 31 Acabou que Ele só poderia se vacinar Depois do dia 31 Aí eu disse Eu não vou arriscar Tentar remarcar a minha E ficar ainda mais longe Então ele remarcou Só para a gente saber Se tinha vaga antes Entendeu? Ele já tinha se vacinado E disse Já que eu estou com Agendei minha vacina em Pernambuco Vamos tentar mudar Essa data para mais perto Para ver se tem vaga Quando ele tentou fazer isso Não tinha Então eu não arrisquei Mudar a minha data Então eu fiquei aguardando E me vacinei gente Foi isso que aconteceu Não foi porque eu não quis Não foi por tipo assim Não foi por nada Simplesmente Aqui em Pernambuco Quando eu fui agendar Só tinha vaga dia 31 Bom Eu me vacinei Às 10 e pouca Da manhã Na verdade 10 e meia da manhã São 5 horas da tarde E o que eu estou sentindo É o meu braço Só pesado Só estou sentindo O meu braço pesado Aqui onde tem a vacina Onde foi aplicado Doendo um pouquinho Mas nada demais Até agora Tá gente? Então eu quero fazer Esse vídeo também Porque eu sei Que tem muitos adolescentes Que não estão se vacinando Pera deixa eu me arrumar Então esse vídeo também É para incentivar você A se vacinar Então se vacine Se você não se vacinou Se vacine Vacina Salva Acreditem na ciência E tenha fé No mundo melhor Infelizmente Eu tive pessoas Muito próximas Que não tiveram A oportunidade De se vacinar Infelizmente Não está mais aqui Entre nós Então se você puder Se vacinar Se vacine Por favor Não tenha medo É muito rápido Mas não deixe de se vacinar Porque a gente tem O privilégio De poder se vacinar De estar vivo Para se vacinar Tem gente que Não deu tempo Então assim De verdade Não deixem para amanhã Vão atrás Vejam como é na cidade De vocês Se é só chegar E se vacinar Se precisa agendar Se não precisa agendar Mas façam tudo direitinho E se vacinem Tá? E eu vou contando para vocês A atualização aqui da vacina Mas vai ser tranquilo E independente se for Se eu tiver alguma reação Mais pesada Ou mais leve É para uma boa causa Mas a gente passa por isso Tranquilo Então vacinem também Tá? Ó Deixa eu mostrar para vocês Como é que tá A única coisinha É essa picadinha aqui Tá vendo? Então só essa picadinha E aqui nessa região Fica um pouquinho Mais dolorido Mas é só isso Gente Tranquilo demais Agora estou jantando A gente pediu comida Porque o fogão Ainda não está funcionando Ó Acho que fiz isso aqui Boa guisada Gente Já são que horas? Dez horas da noite Eu acho E update Da reação da vacina Até agora Só o braço doente Tá tipo assim Eu tô meio que imobilizado Sabe? Dói se levanta até aqui Mas tipo Tranquilo gente E o foco Nem é Nem são as reações E sim O que a vacina vai fazer Com a gente Que é proteção Do covid A gente precisa É muito mais importante O que a vacina faz Com a gente Do que a reação Ele pode acabar Com a gente Apaulada Mas Tem que tomar E todo mundo tem que tomar Eu sei que tem muita gente Que não tá querendo tomar Mas tomem gente De verdade De verdade Vamos lá É rapidinho Dói nada E é isso gente Tomei a vacina Às 10 horas Fazem 12 horas Que eu tomei a vacina E até agora Sobrasse dolorido mesmo Fora isso De boa Gente Boa noite Ó Minha cara cheia de creme Solta aqui meu cabelo Tomei um banho Um banho daqueles Vou dormir Tranquilamente Vacinada Graças a Deus E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu queria muito compartilhar Esse momento com vocês Eu tava ansiosa Pra esse momento E compartilhar com vocês Também é muito importante Pra incentivar vocês Que ainda não se vacinaram Então assim Eu tô muito feliz Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Da minha vida Vídeo todo dia é isso Gente É a minha vida Misturada com conteúdo Misturada com tudo E eu espero que vocês estejam gostando Dessa misturada Comenta aqui embaixo Se vocês estão gostando Amanhã eu tô de volta Aqui no canal Sempre pela noite Às sete Sete e meia É a hora que eu tô postando O vídeo pra vocês Então assim Todo dia eu tô aqui E eu espero você Amanhã Se inscreve no canal Se você é novo Aqui no canal Eu posto assim Gente De tudo Mas eu tô sentindo Que vocês estão gostando De saber sobre minha vida Mas eu posto sobre make Sobre moda Inclusive Se vocês quiserem Que eu grave vídeo de look Provando looks Escolhendo looks Esses dias eu fiz um Se arrume comigo Lá pro Instagram Então vai lá assistir Se você gostar desse conteúdo de moda Mas enfim Gente E eu tô me sentindo Mais íntima de vocês Eu não sei se vocês estão Sentindo isso também Se você não me segue no Instagram É arroba Laura Brito Que eu tô lá também O tempo inteiro Enfim Gente Eu tô pra vocês Um beijo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dormam bem Até passaram Se vocês estão assistindo Esse vídeo à noite Enfim Eu sei que eu vou dormir Beijo Amo vocês E até a próxima Tchau